Olá pessoal do YouTube, Moadinho Mariano, canal Querer Fazer, quero mostrar para vocês como fazer essa jardineira aqui, concreto, puro, resistente, fácil e rápido de fazer. Então vamos lá? Vem comigo ao passo a passo. Então pessoal, vamos lá, nós vamos precisar para fazer essa jardineira de concreto de um tubo. Esse tubo aí é um tubo velho que eu encontrei por aí, uma caçamba de lixo, é um tubo de 200 milímetros. Você pode usar um tubo velho e você prepara aí duas ripas ou duas tábuas, pode improvisar. Deixa uma distante da outra para ficar essa boca. Você vai cortar como eu fiz ou com uma serra, qualquer coisa, faca não, tem que ser uma serrinha. E olha aí, eu emendei porque meu tubo era pequeno. Se tiver um tubo, essa jardineira tem um metro e dez mais ou menos de comprimento. E nós estamos preparando a forma dela. Eu cortei o tubo para ficar mais fácil, para retirar depois, do concreto, depois que seca. Cobre aí com plástico qualquer, você pode usar sacos de lixo. E agora com uma telinha, aquela telinha de viveiro para pássaro, eu recortei mais ou menos a largura da jardineira. E vou fazer, eu vou colocar uma manta por cima, né? Dois pedacinhos, porque eu tenho dois pedacinhos menores, pode cortar um só. E aí eu vou colocar, eu coloquei aí três vergalhão. Um em cada borda e um no fundo, só isso basta. E agora massa forte de cimento com areia, um por um, um de cimento, um de areia. Você cobre toda essa forma aí. De qualquer maneira, pode cobrir bem. Cubra os vergalhões, né? Cobre a tela. Uma vez que cobriu toda a superfície dessa base, você vai deixar secar um pouquinho, vai usar um tubo, né? De PVC ou qualquer coisinha, um cilindro, um objeto cilindro, ou cilíndrico, para fazer os furos do escoamento de água. Eu posso deixar ele aí, ó. Arrumar a massinha e tal. Eu posso deixar ele aí até começar a secar. Depois eu retiro, antes da massa secar, para ficar fácil tirar. Aí, depois que firmou... Agora, com uma vassoura, velho, uma vassoura de varreio quintal. Ela tem que ter essa ceda, tem que ter as cerdas duras. E você vai batendo a vassoura em cima da massa para dar um... Para simular a casca de madeira, né? Uma casca totalmente diferente. Descobri isso aí agora com a vassoura. Vou chapiscando aí, cobrindo toda essa peça. De um lado e de outro. Beleza. Uma vez cobriu, vamos deixar secar. Então, esse tubinho aí, você dá uma mexidinha nele, para ele não colar. E depois que a massa firmar, pode retirar. Muito bem, é isso aí. Então, eu perdi um pedacinho da filmagem. Eu usei um pedaço de isopor para fechar as laterais, tá? Você recorta aí, da mesma forma que for. E cobre com massa forte. Por dentro, por fora e por cima, tá? Isso aí é lateral. Porque eu fiz a gravação, mas perdi. Não sei o que aconteceu, eu acho que eu deletei. Beleza. Agora nós vamos fazer a base dela. Eu quero fazer dois tronquinhos. Tipo uma furquilha curta. A parte de baixo mais grossa. E deixando as duas pontas. Então, eu usei um pedaço de isopor, que eu tenho bastante aí. Enrolei, coloquei os quatro pedacinhos, os quatro cubos de isopor. E envolvi e volto aí, porque eu perdi a filmagem, pessoal. Por isso que eu não estou mostrando direitinho. Mas eu envolvi um pedacinho de tela também, para ficar resistente. E agora aí estou simulando a furquilha. De um lado e de outro. Aí eu vou envolver mais um pedacinho de tela. Para segurar a massa. E vou cobrir toda essa peça aí. Vou fazer duas peças dessas. Duas peças para simular um pedacinho de tronco. Um pedacinho de furquilha, de madeira. Para ser os pezinhos da nossa jardineira. Para ser a base da nossa jardineira. Muito bem. Agora é só cobrir. Toda essa peça aí de cimento. Usa massa forte também. Como eu fiz com a parte do corpo da jardineira. Isso aí vai ser os pés. Vamos cobrindo. Não tem problema. Passa por baixo também. Porque é onde vai ser a base. Não deixa o isopor exposto. Por baixo dela você joga uma massa. Mas o mesmo centímetro de massa está bom. Toda a superfície dessa peça. Isso aí já está simulando o tronco. Usa o pincel com água. Estou observando aí para vocês verem. Não mostrei porque eu perdi a filmagem. Eu envolvi com tela essa parte de baixo. E essas duas partes de cima também um pedacinho. Para dar resistência à massa para segurar. Muito bem. Uma vez cobrir todo. Eu vou usar a mesma vassoura. Só que aí eu estou usando com a mão. Porque eu tirei o cabo para ficar mais fácil. Para a gente simular a casquinha da madeira. E agora aí onde fez o corte. Nós vamos também modelar. Simular a rachadura da madeira. E muito bem. Já está quase pronto. Nossos pezinhos. Um e outro da mesma forma. Usa vassoura. Olha aí. Que legal. Agora vamos deixar secar para pintar o nosso vaso. Tanto que é simples e rápido. Isso aí é simples de fazer. Se você tivesse duas, três, quatro formas. Olha aí. A pintura. Você faria três, quatro vasos. No mesmo período que faz um. Eu usei a base de uma tinta PVA. Aquela tinta de parede. E depois usei a tinta spray acrílica. Para camuflar. Dar aquela cor de madeira. Você pinta o seu. A cor que você quiser. Tá? E é isso aí. Olha aí. Já está quase terminando o nosso vaso. Agora eu estou dando uma pintura por dentro. Antes vocês não viram. Mas eu usei. Pessoal. Não se esqueça. Pode comprar na loja. É ótimo. Impermeabilizante. Ou os pedreiros. O pessoal de construção usa outro nome. Selador. Tá? Selador. Esse meu uso. Ele é leitoso. Uma cor tipo leite. Mas depois ele fica transparente. E aí você bate a tinta. É ótimo. Tá? Então é isso aí pessoal. Eu queria apresentar para vocês essa jardineira. Quem gostou do vídeo. Dá um like. Quem não inscreveu no meu canal. Inscreva. Nos ajude aí. E faça a sua jardineira. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho